Oi meninas, tudo bem? Sejam todas bem-vindas ao nosso canal Ursula Angel. Hoje é terça-feira e vamos continuar falando de looks com oncinha. Sim, oncinha no verão. Gente, esse ano está tão louco que a previsão é de ter neon no inverno. Que loucura, né? Neon no inverno e oncinha no verão. Mas, vamos nos adaptar e vamos nos inspirar agora com looks que eu trouxe aqui do Instagram. Tanto é que eu deixei o nomezinho, não cortei a foto para vocês verem de onde é, tá bom? O primeiro é da Maria Clara Fontenelle. Vocês sabem que eu adoro essa loja, adoro ela. Eu acho ela lindíssima e simpaticíssima. Tá aqui o vestido, gente. Olha que primor. É uma oncinha com fundo claro, mais clarinha, né? Mais clean. Então, tá aqui um belo vestido aí de manga 3 quartos. E olha o detalhe aqui, olha, do babado desse vestido que é a oncinha menor, né? Então, o pintado da oncinha varia entre o maior e o menor e dá um efeito bem bacana para esse vestido que me parece transpassado. Não é lindo? Esse tá mais com cara de verão por ter o fundo claro. Vamos para o próximo. Esse também é lindíssimo, também é de lá. E esse vestido tubinho tá maravilhoso, bem ajustado no corpo, deixa você elegante. Eu amo esse decote quadrado, valorizo o busto. E ele é um midi super elegante. Ficou bem com bolsa preta. E é um vestido que dá para sair, né, gente? Para você ir para eventos mais sofisticados. Quem sabe um jantar com seu marido. Gente, e o que dizer dessa saia também de lá? Da Maria Clara Fontenelle. E essa saia com tecido bem fluido, com babado na frente. Ela é um pouco assimétrica, o que proporciona aí um movimento bonito e leveza, né? Traz uma leveza na peça. Esse print, essa onça, tá bem tradicional e bem bonita de se ver. Muito, muito linda mesmo. Tem um caimento bonito essa modelagem de saia, bem bacana mesmo. Agora, vamos para mais um vestido dela. Olha esse lindo, gente. Com fundo branco, porém, a oncinha está menor. Tem um laçarote aí na cintura. Ele tem uma gola bem alta. Combinou até com brinco. A onça combina muito com elementos que tem madeira, palha. Porque tudo que remete à natureza, né, gente? A onça combina. Esse é um vestido bem longo. Vai até o pé. E super elegante, gente. Para ir para a igreja. Muito bonito. Aqui temos um outro que tem um fundo mais amarronzado. Tem uma mescla aí de onça, né? E fica bem bonito porque tem esse decote, decote não. Esse detalhe, esse babado na lateral. Bem bacana também. Deixa o corpo desenhado. O decote agora sim, transpassado. Muito bonito de se ver. E deixa o corpo super desenhado. Gente, essa estampa de oncinha é tão clássica como eu falei ontem no vídeo, é clássica. Mas ao mesmo tempo, você está sempre na moda com ela. Aqui temos um blaze. Um blaze mais clássicas, mais sofisticadas. Um blaze de oncinha para quebrar aí o visual despojado, trazido pelo jeans e pela blusa branca. Então o blaze deu aquele up no visual. Ficou lindíssimo. É uma onça cinza. Tem isso também, né gente? A onça aí é cinza. E ficou lindíssima. Aqui é um look mais invernal. Outono e inverno. Mas está valendo também. Ah, eu não disse o Instagram. Essa é dessa moça aqui, Susan. Ok? E o da outra? Ah, da outra eu cortei. Depois eu procuro para vocês. Ah, trouxe uma sandalinha aí da Visano. Maravilhosa também. Para quem é bem discreta, não quer arriscar num look onça na roupa, né? Arrisca nos pés. Só um acessório, uma sandalinha. Também fica legal para entrar na onda da onça. Aqui temos um vestido soltinho. É desse Instagram. E o vestido está incrível. Está bem verão. Tem bolsinho. Essa onça está bem realista, a meu ver. Muito bonita. Tem uma manguinha, um laçarote aí na manga. Uma gola canoa. Que dá um charme. Cris Guimarães atacado. Ah, vem de atacado, gente. Não vem de varejo. Mas fica aí a dica do look, da peça. Quem sabe aí dá para copiar. Esse também está bem bonitão. Vestido longo. Aqui não é uma onça, né? É uma piton. Ou seja, uma cobra maravilhosa. Essa estampa de cobra também está super em alta. O animal print, em geral, está muito em alta. E aqui tem uma renda aí logo abaixo do busto. Que deu um charme todo especial. Nesse vestido super, super, super longo. Com detalhes aí de babado na barra. Ficou ótimo com uma bolsa preta. E um vestido aí também me parece fresquinho e elegantérrimo. Dá para ir para todos os eventos que você possa ter. Aqui outro da Cris Guimarães atacado. Uma bela ciganinha impactante. E a onça fica super bem com esse tipo aqui, ó. De tecido. De courinho. Couro fake. Ecologicamente correta. E aqui temos uma blusa aí bem babadão. Bem ciganão mesmo. Lindíssima. Para entrar aí no clima. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de todas as onças que vocês viram aqui no canal. Me desculpa aí a cara de novo aí. Sem maquiagem. Mas é isso. Amanhã estaria aqui novamente. Se Deus quiser. E dá um like se você gostou aí das peças. Compartilha esse vídeo. Com as suas amigas. Aquela amiga do WhatsApp que adora a moda. Avisa para ela que aqui tem vídeo todo dia. E você que está chegando agora novinha no canal. Se inscreve aí. Porque aqui tem vídeo todos os dias. E para todas as meninas. Beijo. Tchau.